E olha só, continuando aqui no estúdio, uma pesquisa divulgada em março revelou que 78% dos brasileiros concordam ou concordam fortemente com a ideia de que as criptomoedas são sim uma tecnologia revolucionária. Mas será que ela é de fato o futuro dos investimentos, Vitor? E para aprofundar esse debate, essa discussão, a gente convidou dois especialistas. É o Presley Vasconcelos, economista pela Federal do Rio de Janeiro e mestre em economia pela Estadual de Maringá, que vai participar aqui ao vivo conosco por chamada de vídeo e o Ismael Bastos, que é administrador pós-injeção de pequenos negócios e consultor de investimentos, agora no quadro Antenados no Assunto, não é, Snath? Com certeza, roda a vinheta. Esse quadro não tem vinheta ainda, mas a gente vai atrás. Não tem vinheta ainda, não tem vinheta ainda. Ok, vamos continuar. Cadê o Presley? O Presley já está aqui com a gente na tela? A gente já consegue falar com o Presley? Porque a gente explicou brevemente nessa introdução o que é as criptomoedas, o Bitcoin, né? Mas na prática, como é que tem se comportado esse mercado da moeda digital? Já é possível a gente medir o impacto dos Bitcoins na economia mundial? E eu abro esse diálogo aqui, tanto para o Ismael que está com a gente aqui em estúdio, tanto com o Wesley que está por videoconferência. O que vocês acreditam do potencial? O que já é possível medir, meus parceiros, a respeito do Bitcoin? Ele vai começar. Pode começar, Ismael. Olá. Dá um boa tarde primeiro aqui ao Presley, ao Ismael. Boa tarde a vocês. Prazer estar aqui com vocês. O Presley está por chamada de vídeo aqui. Ele vai ter um delay. O Ismael está aqui no estúdio. A gente pode começar a Presley aqui com o Ismael fazendo essa abertura, né? Perfeito. O que é esse parâmetro em relação às criptomoedas? Boa tarde, Vitor, boa tarde, Natália, todos os telespectadores da TV Antena 10. Primeiro eu gostaria de elogiar a matéria, né? Foi muito bacana a gente entender o sentimento das pessoas e no final explicou um pouco o que trata o Bitcoin, né? Que é uma criptomoeda que surgiu lá em 2008, aprofundada mais em 2009. A partir da crise de 2008 dos Estados Unidos, que o quinto maior banco de lá que quebrou, né? E teve ali uma corrida pelo dinheiro, enfim. E a gente vê que hoje essa alternativa que é o Bitcoin, que é uma alternativa à moeda tradicional, que é a moeda Fiat, que a gente chama, que a moeda tradicional ela tende a ser inflacionária, ou seja, ela perde poder de compra ao longo do tempo. Então, em 1994, se você tinha 100 reais, aqueles mesmos 100 reais hoje valem 13 reais, né? Então, se você comprava 100 itens de 1 real lá em 94, hoje você só compra 13 itens. Por quê? Porque o nosso dinheiro, ele perde valor. Porque tem uma autoridade monetária cuidando desse dinheiro, que é os governos, né? Então, cada dinheiro impresso, isso gera inflação. E o Bitcoin, ele tem essa característica de ser deflacionário, ou seja, ele tem uma limitação de oferta muito grande. Ele só vai existir 21 milhões de Bitcoin no mundo, o último vai ser minerado em 2140. Então, como isso traz essa alternativa à descentralização do processo de moeda, é muito importante para que a gente comece a se proteger do ponto de vista inflacionário. Esse é um dos pontos que a gente vai abordar aqui ao longo da entrevista. O Presley, ele tá aqui por chamada de vídeo lá de São Paulo. O Presley, boa tarde mais uma vez. Ele é mestre em economia, economista e dá dicas, né? Ele produz conteúdo nessa parte de economia. A gente queria saber também a sua visão a respeito de todo esse mercado, de todo esse contexto, como as pessoas hoje veem o mercado de criptomoedas dentro do mercado financeiro, no contexto mais geral. Boa tarde, pessoal. Antes de mais nada, muito obrigado pelo convite. Um prazer estar aqui com vocês. Então, em relação a como que as pessoas vão adicionar na carteira de investimento, como elas vão fazer isso no dia a dia, ainda fica um pouco confuso, vocês perceberam ali, inclusive, o Bitcoisa, como outras moedas também. O Bitcoin, ele é a moeda mais famosa, é a top 1, digamos assim, porque foi a que movimentou bastante, foi a que ficou mais conhecida, mas existem várias outras criptomoedas no mercado também. E quando a gente tá falando sobre investimentos, a criptomoeda, ela tem um quê ali interessante, como o nosso colega falou, sobre a questão de ser descentralizado, de ter esse poder de não correr junto com a inflação, e também pelo fato de ser meio que uma reserva que você tem do seu patrimônio fora do local onde você reside. Então, é muito comum as pessoas associarem isso e fazer um paralelo, por exemplo, com o dólar, porque você acaba investindo numa moeda que não está dentro do seu país. E aí, também é uma forma de você tanto valorizar, quanto também de proteger o seu patrimônio no sentido geral. Ainda não é tão popular como a gente gostaria que fosse, mas a criptomoeda, ela vem sendo aceita, principalmente na parte dos investimentos, de uma forma bem ampla. Inclusive, a gente pode até observar o aumento da transação recentemente, inclusive o Bitcoin, que é a top U, voltou para os seus patamares, para os seus dias de glória. Então, acaba que fica muito em voga isso. As pessoas acabam observando e falando tem um negocinho ali bacana, tem esse negócio de criptomoeda, o que a gente pode fazer a respeito? Como é que eu posso ganhar dinheiro? É seguro? Não é? E aí, as pessoas começam a querer entender o que faz com criptomoeda. Se é para bater com banana, passar no cabelo, enfim. Aí, acabou que várias questões, as pessoas ficam também na dúvida. E é ótimo também, como a reportagem que vocês passaram, para poder desmistificar um pouquinho, até para as pessoas não acharem que estão mexendo com coisa errada. Verdade, Presley. E olha só, eu estava olhando esses dias, que o recente dado do Bitcoin Map Communities, que faz esse mapeamento a respeito do uso do Bitcoin em todo mundo, mostra que o Brasil superou El Salvador em termos de lugares que aceitam pagamentos diretamente com o Bitcoin. Em destaque, a cidade de Rolante, lá no Rio Grande do Sul e Porto Alegre. Eu gostaria de perguntar tanto ao Presley, podemos começar com o Presley, uma discussão que se expande aqui também, ao Ismael. Como é que vocês avaliam a participação do Brasil nesse mercado? Eu acho que nós temos muita aderência à educação financeira, embora ainda sejamos um país muito conservador no que diz respeito aos investimentos. Quando a gente está falando sobre a criptomoeda e sobre a valorização, vale muito lembrar que a gente está falando sobre uma criptomoeda, várias, na verdade, mercados de criptomoeda, quando a gente está falando sobre o Bitcoin, é uma moeda em específico, mas existem várias, como eu falei. E é um mercado muito volátil, ou seja, ele vai variar bastante. Então, ao longo dos últimos dois anos, quem comprou o Bitcoin teve ali um pequeno piripaque do coração, porque uma hora caía, outra hora subia. Então, tem também esse cuidado que é necessário para quem está investindo, mas nós somos mais focados, talvez, o público brasileiro, ele é mais focado em investimentos de renda fixa, que são ali tesouro direto, um CDB, que são investimentos mais tranquilos, que movimentam menos ao longo do tempo. E aí, uma boa parte, inclusive, até pouco tempo atrás, acho que nós tínhamos apenas na Bolsa de Valores, coisa de 3% da população brasileira com algum tipo de ação, fundo imobiliário, algum tipo de investimento no segmento de renda variável. Então, eu acho que a gente pode começar a pensar, talvez, daqui a um tempo, nessa popularização, porque diferente, por exemplo, do Pix, que é um meio digital de pagamento, não é uma moeda, o Pix, ele fez parte do dia a dia das pessoas. A criptomoeda, ela já tem uma outra finalidade, ela tem uma outra característica, que não necessariamente é tão simples de ser comercializada, inclusive até de ser entendida. Então, eu acho que talvez vai ter um pouquinho ali de resistência, mas a gente ainda consegue observar, nesse cenário, talvez uma aderência, principalmente, como forma também de pagamento. Eu queria trazer um outro viés, né? Porque, assim, quando se fala em Bitcoin, muito se fala na valorização, do quanto o Bitcoin já valorizou de 2009 pra cá, né? Tem até um quadro curioso, que é o Bitcoin Day, que o cara comprou duas pizzas por 10 mil Bitcoins. Hoje, isso estaria valendo 3 bilhões de reais, né? Então, imagina, comprar duas pizzas por 3 bilhões de reais. E aí, o Bitcoin se populariza pelo fato do que ele está valendo, e não pelo fato do que ele vem resolver. Então, eu gostaria de trazer isso aqui agora, que é o quê? A partir do surgimento do Bitcoin, surgiu uma coisa chamada blockchain. E a blockchain é onde roda contratos inteligentes, que você começa ali a trazer novas tecnologias pro uso do dia a dia. Vou trazer alguns exemplos. Por exemplo, a gente começa aqui algumas discussões sobre a questão eleitoral, se é confiável ou não a urna. A blockchain pode resolver esse problema, porque lá é um registro imutável, né? Outra coisa, a parte de rastreio de joias, a blockchain pode resolver. A parte de saúde vai evoluir muito com a blockchain. Por quê? Porque a experiência do usuário hoje, vou dar um exemplo da Suíça, que é um dos países mais digitais do mundo, lá na hora que a criança nasce, ele já está todos os registros de atendimento, né? Que aquela criança vai tendo ao longo do processo com relação à sua saúde. E hoje aqui a gente tem como resolver isso com a blockchain, fazendo esse registro na blockchain. Enfim, a blockchain também permitiu contratos inteligentes. Hoje pra gente comprar um apartamento, a gente passa por muita burocracia de cartório, de registro, etc. Quem sabe no futuro próximo a gente ter um registro de contrato inteligente dentro da blockchain pra fazer transações muito mais baratas, mais rápidas, né? Então assim, essa tecnologia que vem por trás, que é o futuro que a gente tem como abordar. É por isso que o Bitcoin, como o nosso colega falou, que é a primeira top 1. Mas existem mais de 20 mil projetos que trabalham em cima dessas redes descentralizadas, né? Então, pra gente finalizar aqui a questão dos exemplos. O Neymar, que ficou muito famoso, comprou um macaco, né? Que a gente chamou de NFT. Mas o que será aquilo, né? Como aquilo roda no mundo real? Por que uma foto do macaco vale milhões de reais, né? Então assim, aquilo é um acesso que ele coloca na sua wallet, que é carteira, que entrega ele um clube de benefícios. Por que não isso no futuro? Você coloca na sua wallet ou entrada no seu condomínio, numa portaria que você já tá o acesso do elevador, já sabe onde você mora, já tem todas as entregas pra lá. Então assim, a tecnologia por trás do Bitcoin é mais surpreendente ainda do que o Bitcoin, que já é bem surpreendente do ponto de vista de usabilidade, escalabilidade, transferência de recursos e negociação pessoas com pessoas. E olha, Ismael e Presley, como vocês mesmos falaram, se fala em Bitcoin porque é a moeda digital mais famosa. Só que há muitos casos de pessoas que investiram lá atrás e conseguiram fazer dinheiro, mas há também casos de golpes e prejuízos. E eu queria perguntar, tanto pra você, Ismael, quanto pro nosso colega Presley, por que investimentos suspeitos com garantia de retorno alto continuam surgindo? E qual a garantia que o Bitcoin passa hoje para esses investidores? Bom, primeira coisa, pra você não cair em golpe, nunca transfira dinheiro pra terceiros. Então a maioria dos golpes com Bitcoin é assim, o cara, vou te prometer 3% ao mês, transfere dinheiro pra minha conta porque eu retorno em Bitcoin. Ele usa o Bitcoin como pano de fundo só porque exatamente já teve uma valorização histórica, e aí o cara pensa que vai ter novamente e ele pede a transferência para a pessoa física. Então uma coisa pra você nunca cair em golpe é não transferir dinheiro pra recurso pra terceiros. Sempre a sua relação entre você e você mesmo. Então no caso do Bitcoin, ou outro, você tem que comprar a sua criptomoeda e fazer a sua custódia, que a gente chama de... o Bitcoin permite isso. Você é o seu próprio banco, né? Que a gente vai comprar ali uma carteira, colocar aquela criptomoeda numa wallet. Então retornos acima de 2% ao mês, 3% ao mês, são inviáveis. Por quê? Porque em 30 anos você vai ter o... investindo 100 mil reais em retorno, 2, 3% ao mês, você vai ter o PIB do Brasil. Então você não vai ficar maior do que a própria economia, entendeu? Então assim, já é o primeiro passo pra você excluir ali possíveis golpichas, né? Como usar como pano de fundo retornos rápidos e altos e transferindo dinheiro para empresas, etc. É melhor você abrir sua conta em bancos confiáveis e terceiros. E aí eu deixo o nosso colega Presley que também contribui agora. Eu costumo falar que a gente acaba ficando seduzido por conta de retornos grandes, né? Como ele falou. Se a partir do momento que você está falando de um retorno que está... Eu costumo falar muito com os meus seguidores e com os meus alunos para fazer mais ou menos uma comparação com a taxa de juros mensal. E aí você faz uma continha próxima. Porque se para um investimento ele ser minimamente seguro, ele tem que estar ali variando próximo do valor da taxa de juros mensal. Então é só você pegar a taxa de Selic e dividir por 12. Se porventura alguém está te oferecendo um rendimento de, como ele falou, de 3%, 5%, e eu já vi vários golpes, não só na relação de criptomoeda, como que em relação de, por exemplo, coisa com carro, coisa... Enfim, são vários tipos de golpes. Todo dia inventam diferente. Mas a partir do momento que você vê que está muito discrepante, é a hora de você ficar com o olho aberto e falar ó, pode ser que tenha alguma coisa ali de errado em relação a isso. E também é muito comum hoje, Inclusive, eu sou uma dessas pessoas que já é visado por conta dessas questões focadas em quem fala sobre investimento, quem fala sobre finanças na internet, que tem pessoas que se passam por influenciadores da área para tentar fazer uma abordagem. Inclusive, eu estou com vários problemas nas redes sociais, com as redes sociais, de fato, justamente por isso. Eles fazem fake, colocam lá na nossa cara, colocam os nossos conteúdos e começam a abordar as pessoas. Então, assim, as chances de um influenciador de finanças, de, enfim, qualquer tipo de nicho, pegar para você e falar olha, tenho aqui uma proposta de renda extra que está rendendo tantos por cento. Você tem interesse? Corre, porque provavelmente isso vai ser uma cilada. Então, é sempre bom conciliar essas duas coisas e estar sempre se informando, né? Porque como é uma coisa nova e fica muito sedutor essa questão e todo mundo está querendo botar o seu dinheiro em alguma coisa que vai render bastante e uma coisa que vai ter um retorno bacana. Então, é ficar sempre de olho e começar a pesquisar sobre, principalmente com essas novas formas de fazer investimento que podem ser tão seguras quanto as já tradicionais, só que elas precisam de determinados cuidados que, no final das contas, fazem toda a diferença. Verdade, Prezi. Agora, um outro dado também que eu estava vendo é que a Receita Federal divulgou no mês passado que cerca de 25 mil pessoas físicas não declararam o Bitcoin, a criptomoeda, no imposto de renda até o final de 2022. Prezi, por que o Bitcoin, uma moeda digital, entra na declaração desses tributos? Porque ele entra como se fosse... Na verdade, não é nem como se fosse. Ele entra como parte do patrimônio da pessoa. Então, todos nós precisamos declarar tanto investimentos nacionais quanto internacionais e seria muito simples, por exemplo, as pessoas colocarem todo o seu dinheiro em criptomoeda e aí a Receita não ia saber de nada do que aconteceria em relação a isso, somente, por exemplo, as transações financeiras internas. Então, do ponto de vista do lado de lá, do lado da Receita Federal, a criptomoeda é interessante ser, sim, principalmente por conta do aumento do número de pessoas que estão investindo em criptomoeda e também vai ganhando bastante com a valorização. Tem a questão também da mineração interna. Tem todo um custo, inclusive ambiental, quando a gente está falando sobre a mineração de criptomoedas. Então, eu acho que todo esse ecossistema do mundo das criptos precisa também entrar justamente focando nisso, tanto no retorno que é dado, quanto também o quanto que ela custa para a sociedade como um todo. E para finalizar, aquela pergunta clássica aqui para o Ismael quanto para o Presley, Bitcoin é ou não a moeda do futuro, Ismael? É, não só a moeda, mas também vai ser uma tecnologia disruptiva, você não vai ter uma autoridade monetária que vai imprimir dinheiro deliberadamente, por exemplo, quanto vai valer 50 reais daqui a 50 anos? Talvez nada, talvez mude a moeda. E o Bitcoin vai estar lá existindo, ele roda 24 barra 7 barra 365 dias por ano desde 2009 da sua criação, então nunca houve qualquer problema e o registro ali em cima da blockchain tende a evoluir cada dia mais, né? Então, ali em cima são construídos novos projetos. O Bitcoin, ele é só uma ferramenta de você fazer transações peer-to-peer, que não tem altura. Você transferir 10 milhões de reais para uma pessoa que está no Japão, você vai pagar 20 reais e pode fazer isso via Bitcoin, né? Agora, se eu fosse fazer isso sem ser com o Bitcoin, eu teria que transferir para dólar, para iene, para outra moeda, para poder fazer isso. E ali eu deixei vários impostos, vários recursos no meio, né? Então, a finalidade do Bitcoin é essa disrupção, ser descentralizado, não ter uma autoridade monetária e a gente desenvolver tecnologia em cima da blockchain, que é onde a gente vai ter um futuro brilhante pela frente. Quem começar nessa vanguarda aí vai ganhar mais dinheiro, inclusive, do que quem investe em Bitcoin. Inclusive, o Lucas Emmanuel lá no YouTube comentou assim, se eu soubesse a conta da minha carteira que eu mineirei em 2013, hoje estaria rico. Tem muito disso também, essa variação. Tem muito arrependimento, né? Só para finalizar aqui, como consultor de investimentos, a gente, eu por acreditar muito no Bitcoin, só para você ver o quanto a gente é prudente, a gente não investe tudo em Bitcoin, a gente coloca na carteira dos clientes de 3% a 5% do patrimônio dele para ser algo saudável, né? Então, assim, como é que tu acredita tanto no Bitcoin e só coloca ali um percentual pequeno do seu patrimônio? Exatamente por isso, porque tem volatilidade, existe o sentimento do investidor, saber se aquele é o perfil realmente, né? De investidor, se ele é conservador, moderado, arrojado. Então, tem toda essa fase de adoção, de conhecimento, se é bitcoins, se não é, né? Então, assim, tudo isso tem esse contexto do ponto de vista de adoção no mercado financeiro e na carteira das pessoas. Então, assim, seja prudente na hora de investir. Esse é o recado que eu deixo aqui enquanto consultor de investimentos. Presley? Eu acredito que tudo que a tecnologia daqui para frente vai fazer é tentar diminuir o número de esforço que nós precisamos fazer e o quanto que isso vai custar para os nossos bolsos também. Então, eu acho que a tecnologia, né? Do blockchain e tudo mais veio justamente para isso, para facilitar, para fazer com que fique mais barato. Então, eu acho que a tendência é a gente cada vez mais adorar isso no dia a dia, né? Antigamente, daqui a uns, sei lá, uns 10, 15 anos atrás, não era nem viável para a gente pensarmos sobre essa questão de assinar um contrato online. Hoje em dia, rapidinho, você vai ali e assina e tudo mais. Então, eu acredito que a tendência de se transformar em algo popular é alta. E assim como o nosso colega falou, colocar um percentual baixo, pensar um pouco com calma e, principalmente, estudar alguns projetos, né? Porque, às vezes, as pessoas vão só na top 1, só vão lá na Bitcoin, mas existem vários outros projetos, inclusive, que financiam várias coisas relacionadas à proteção ambiental, várias questões socioeconômicas que são interessantes também. Então, eu acho que é bacana também a gente ter no nosso... nossa carteira de investimentos focada justamente na diversificação e nessa questão da proteção, da descentralização e tudo mais. E eu acho que com o passar do tempo a gente vai começar a ouvir um pouco mais de criptomoedas, Bitcoin, Bitcoins e várias outras notas que a gente vai estar falando por aí. Gente, olha, que parte-papo gostoso, né? Foi muito bom, informativo, feedback muito bacana aqui do pessoal nas redes, dizendo que vocês são muito bem entendidos do assunto e passando informação de verdade. Não tem nada no assunto, né? Não tem nada no assunto, né? A gente agradece demais a participação tanto do Presley que está com a gente aí por videoconferência, Ismael também, né, Victor? Muito obrigado, Ismael, Presley. Agradeço, estou sempre à disposição. Perfeito, a gente se vê numa próxima, viu, pessoal? Muito obrigada.